Estúdio, ae, virando a máscara, vamos virar a máscara Programa informativo, GMAG, grupo de estúdio disciplinado em Alagoa Grande Primeiro lugar na informação, um abraço pra quem é abraço, um beijo pra quem é beijo Hoje, dia 24 de setembro de 2021, tempo nublado em Alagoa Grande Vamos para a pauta do GMAG, é Começou com aula de física, tá aí, tá aí Olha, mostra lá Rodrigo, aumenta a tela Tá lá, é, aula de física Olha só, olha só Olha só, vai lá, vai participar, vou me ajudar aqui, vou usar a tela de chuva Pode ser mais rápido e impulsos novos potenciais em comas organizações. O que a gente tem é relativista, a maior atividade baseada na realidade especial. Ao vivo, nos estúdios, aí, 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 aumenta o som, aumenta o som, programa informativo, e, emagre, está no ar. Isso, começou com muita informação de ciência, aula de física, aula em Caiana dos Teoros, uma experiência realizada com a bolsista quiombola Maria Vitória, do curso de engenharia biotecnologia e bioprocesso, lá na casa de Cida, seus pais, Sérgio e Cida de Caiana. É isso aí, a prima Josiúma na Vila São João de Acortina, aqui no Face, é isso, prima, está no Face. O GMAG, é, aqui tem mão em contramão, só não pode perder a educação. Ah, agora sim, vamos falar da pauta, está no, logo em ciências da educação, está no Facebook, a pauta do programa, que começou com informações de ciências. Para você, estudante, né, você acompanha as aulas voltadas de física do professor Rafael, hoje à noite, é nível do terceiro ano, eletricidade e magnetismo. É, tudo pelo blog, em ciências e educação. Olha aí, compartilhando aqui, tá, compartilhando também o grupo, vamos para o grupo, o grupo Infância em Alagoa Grande, está lá, já está lá. Agora vamos para o grupo, o grupo, olha aqui está, minha linda Alagoa Grande, está lá, já foi, já foi, isso. Vamos compartilhar também com o nosso grupo de Cuité, é, eu coordeno esse grupo aqui, amigos da RFCG de Cuité, estamos lá também, estamos ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Piemonte. É, é, a Rádio Comunitária de Alagoa Grande, trazendo as manchetes dos jornais, aniversariante, vamos ver a pauta de hoje, como é que está a pauta de hoje, aniversariante da semana, tem o Eugênio Pacele, nosso amigo que esteve no quilombo Caiana dos Fiores, teve o filhão também essa semana e ontem, o Rafael, filho do Messias, e os parabéns para os demais aniversariantes do dia, Rodrigo, é, aumenta o som aí para sair lá, Rodrigo, isso, isso, olifina na zela de física, a pauta, a pauta de hoje também, distribuição de cestas básicas para os estudantes da escola estadual, vagas na UFCG para quem fez o ENEM, 2016 a 2020, vagas também para transferência e ingressos de graduados, já, já, aqui no GEMAG, minicurso, novos potenciais e teoria de campos, ministrado por mim, o professor Rafael, em destaque no site da Sociedade Brasileira de Física, na próxima terça-feira, dia 28, portanto, a partir das 10 horas, pelo blog em Ciências e Educação, Física ao vivo, é, vamos falar também, a SPF está de parabéns, quarta-feira será a vez do professor José Lael Abidala, do CPPF, agricultura, o tema da agricultura, já, já, tem saúde também, com participação do agente de saúde, Aluno José, com as novidades sobre vacinas contra a Covid, e o esporte, o esporte já, já, destaque aqui, temos também as reivindicações dos ouvintes, link, ou anual para o 9615, 1111, 9615, só recebe áudio, está ali, na câmara do celular, se intermedido, mas eu acompanho o seu áudio, eu acompanho o seu áudio, e, você pode telefonar para a rádio, que é o 93808301, é isso aí, o Mariotti já chegou, o Mariotti está aí nos estúdios, o que está, o Mariotti, o programa ali, as 15 horas, o Bebido Jatová, Bebido Jatová, depois tem o programa que rola, com a nossa amiga Soledade, está aí, informe geral, e já, já, no programa GMAG, que está no ar, Rodrigo, tem a vinheta do Tony, você viu, o Mariano? Eu mandei, não sei se é a mesma vinheta, mas, vamos lá, rapaz, olha aí, olha aí, você que ligou o GMAG, estamos aqui nos estúdios, você, você, pode participar, mandando o seu áudio, para o 9.15.11.11, e, passei na Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, estava lá, o Ropso Filho, o velhador Cláudio, o Ito Avelar, do lado de fora, entrei, encontrei a secretária, o secretário de Comunicação, Marcelo Félix, um abraço aí, que está na escuta do GMAG, encontrei também a secretária Alessandra ali, um abraço, ela, muito gentil, estava em reunião, e comunicou a resposta que eu queria. Todos os professores da rede municipal estão satisfeitos com a volta às aulas presenciais, e dizendo que já deveria ter voltado há mais tempo. Realmente, são muitas dúvidas em relação à Covid, mas aí o defeito acertou, acertou, o prefeito subiu, parabéns, parabéns, a volta às aulas, a decadência da educação é muito grande, porque alunos, por exemplo, no quinto ano, eu passei na série de Patu Vira, não estão mais assistindo a aula de inglês, é o quinto ano para ter aula de inglês. Aí, um abraço para Rosa, mãe de Jaqueline, dela, pai de Jaqueline, um abraço aí para Ediane e sua irmã universitária Edilene da Serra de Patu Vira, são as filhas de Milton e Maria, a única representante da Patu Vira na universitária. E você? Você, a sua prima aí, olha, aí, Tamires, seu irmão, tem Milena também na Vila São João, tem Joana, tem muita gente aí que fez o Enem, tem o filho do Haroldo, o Mateus, olha aí, vamos estender agora a divulgação. Você tem até o dia 3, portanto, de outubro, certo? Está aí, está em cima, está em cima. Então, dia 3 de outubro, para você decidir qual curso você quer. Se fez o Enem, dia 3 de outubro, portanto, vai cair dia 3 de outubro. Vai ser no domingo. Vai ser no domingo. Vai ser no domingo, 3 de outubro. Então, até o dia 3 de outubro, você entra na internet, e se fez o Enem de 2016 ou 17 ou 18 ou 19 ou 20, em 2020, sim, você poderá concorrer às vagas do curso de Educação do Campo e do curso de Engenharia de Biotecnologia e Bioprocesso. Que curso maravilhoso, hein? Bio é vida. Tecnologia para vida é Maria Vitória fazendo esse curso maravilhoso. Maria Vitória está com a sua irmã, Beta, aí na escuta do programa. Um abraço. É a filha de Sida, que está estudando em Sumé, o FCG Campos Sumé. Portanto, também vagas para o curso de Educação do Campo, das bolsistas que vão embora, Zé de Nova, Josefa, Dayane e Simone. Um abraço aí para as três meninas de Cayana. E Edilene da Patvira, também, de Educação do Campo, um curso interdisciplinar. Você, depois de dois anos, pode mudar, aliás, escolher. Você ainda não escolheu, você vai passar dois anos, aí no quinto período, já escolhe a área. Ednauva e Simone escolheram humanas. Não, não, calma, calma. Não. Ednauva e Edilene escolheram exatas. Simone e Dayane escolheram humanas. Área de humanas. É interessante, não é? Você entra lá e depois você escolhe o seu curso. Estamos aqui ao vivo. Você tem dúvida? Pode perguntar. Então, é escolher. Se você fez duas vezes o Enem, 2016, 2020, você escolhe aquele que tem a nota maior. Porque você vai concorrer com suas notas. Ok? Então, está aí o vestibular especial da UFCG. E você vai ter que gravar um vídeo também. É um vídeo, parece que mais dois minutos. Dando informações, seu nome completo, onde você estudou. Então, é um vídeo rápido. E tudo isso vai ser somado e tirado uma média e a classificação pela nota maior. Portanto, não perca essa oportunidade. É uma oportunidade da UFCG. Para quem fez o Enem, 2016 a 2020. E, para quem já terminou o seu curso, se chama ingresso de graduado, também, aí, você tem vários cursos. Para ingresso de graduado, você tem vários cursos. Para transferência, você está em um investimento particular. Você está na UFPB. Você está na UFPB e quer mudar para a UFCG, também poderá fazer até o dia 3. Olha que maravilha. É uma oportunidade muito grande. Então, seja multiplicador dessa informação. Porque eu estou falando aqui, mas não todo mundo está escutando. Então, você vai lá, na Vila São João, divulga aí, quem quer se transferir. Curso de Física em Cuitéia tem 35 vagas de 1 e 16 vagas no outono. Olha só, que maravilha. É onde o professor Rafael pressiona, na UFCG Campos Cuitéia. E estamos aqui nos estudos. Aguardando o seu áudio, aí tem o Raílson. Olha a Raílson, cadê o carrinho aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Raílson. Cadê o cabo do trigo? É, o Desmobo todo também. Tem uma ligação aqui. Cadê a Vieta no trigo? O Desmobo não está envelhando. Tem um áudio aqui do Pereminha. Opa! Será que o Pereminha vai estrear hoje? É, passa aqui o... Eu vou passar o áudio ali. Coloca o Dennis ali e eu vou escutar esse aqui. O Raílson. O Raílson. O Raílson. Isso, o Raílson. Valeu, o Raílson. Olha o Raílson botando o áudio. Olha a vieta aí. Aqui está no ar. Olha. Vem ali atrás para tu ver lá. Vai não avaliar muito o dele. Olha a vieta que o Dennis fez. Arruiniza até que está bom. Está muito baixo. Está chupando laranja, Dennis. Você está chupando laranja? Está fácil. Deixa a mão da minha. Olha o Pompídeo. É que ele não é? O Gustavo é o Pompídeo. Parece que estava chupando laranja. Olha, me dá o cabinho aqui. Me dá o cabinho aqui. Tem Pereminha aqui com áudio. Tem... Mas só Pereminha no Vidal. A Pereminha está subindo. E tem aqui o nosso amigo Raílson. O Raílson. Vai acertar aqui no escuro. Não é que eu acertei. Ah, eu acho que acertei agora. Vamos ver, Raílson. É o Raílson da Zé Raújo. É o Raílson da Zé Raújo. Vamos ver ele ali. Eu tenho que ver ele quem quer aqui. Não, ah, ele... Não, tem um homem aqui. É que não apoiar aqui. Jojo, boa noite. Jojo, vou dar foto desse rapaz aí no grupo. A foto? Porque ele é de abogado. Ele está aqui no salão. Está participando de família. Ele está aqui em casa. Ele não fez novo. Não está no salão. Está com saudade. Diz, meu Deus, por favor. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Ele está aqui no trauma. Arteu no mal. Para te ajudar a família. Viu? E vou lá, por favor. Valeu, valeu. É isso aí. O Routo Rodrigues aqui. Meu apoio. Nos estudo. Então, aí tem outro aqui, né? A gente registrou a imagem para quem está assistindo pelo Face. Agora tem aqui. Siga a sua estrada, né? E aqui tem um áudio de Pereirinha. O que é que Pereirinha quer? É, concordo com você, meu padre. Eu sou do lado da menina. O que é que está fazendo? É um computador. Não fez nada. Não, não. Pegando o aí aqui. Está pegando o aí. É. É um computador. É um computador. É um computador. Ah, oi pega aqui, é, cara. Agora, porque ele vai estar aí no segundo aqui. O que é que ele vai estar aí no André de Medeiros? Não sei. O André de Medeiros tem que me mudar e saber o que está falando, né? Antes, para não acontecer uma, digamos assim, a preocupação com alguma coisa. Olha aí, André de Medeiros, não é? Isso dá uma olhada. Eles estão no ar aqui, cara. Não vai dar para pegar, não? Está saindo, está saindo. Aqui está bom. Então, tem a peredinha, né? Quebre a tua aí. Tem a calma aí, cara. Tem a calma. Pega lá, pega lá, pega lá. Vai, 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 a câmara. Vai filmar, cara. Deixa eu ver aqui, ó. É, cara, espera aí, espera aí, espera aí. Deixa eu ver a tecnologia aqui. Pode ver, pode ver, não. Pode ver. A peredinha já parou. E agora, novamente. Não, caiu. 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 Caiu o André. Aqui está lá. Caiu o Rodrigo aí, ô. É, o André estava, rapaz, aqui. Mas está sendo transmitido aí, rapaz. Ainda está lá rolando, né? Está aí. Só que o André não conseguiu entrar, porra, porque caiu a ligação dele. Caiu. Onde é que... Onde é que... Ainda está no ar. Ainda está no ar, rapaz. Deixa eu ver onde é que... Eu perdi só a imagem aqui. Deixa eu ver onde é que está. Ah, é aqui, né? Cadê? Onde é que está o André? Onde é que está o André? É, rapaz. Eu estou querendo pegar a sua imagem aqui para mostrar também no blog. Está sendo transmitido pelo blog Ciências da Educação. E... Está aqui, o André Medeiros participando. Vem cá, vem cá. Bota aqui. Isso. A gente tem que achar a imagem dele aqui. Ele está no... Vamos achar aqui, Rodrigo. Onde é que ele está? Ele ligou pelo Face, cara. Foi pelo Face. Então, ele está por aqui. Onde é que está a imagem? Estou escutando a voz, né? Cadê a imagem? Onde? Onde foi? Por aqui. É ao vivo aqui o programa Gemar. É, André, eu estou querendo ver a sua ligação aqui. Mas dá para pegar o som. A imagem eu não estou pegando mais, não. Deixa eu escutar. Não sei o que vai acontecer, o formato. Não sei o que vai acontecer. A sua voz está saindo na rádio, via, através do blog Ciências da Educação. Fica à vontade, André, rapaz. Apareceu o André Medeiros. Diga onde você está, rapaz. Pessoal, abraça aí, rapaz. Um abraço aí, pessoal, aí na rádio. Vocês sabiam que eu partilhei um pouco da população dessa rádio aí? Na cantante dela. É? É, fora do papá. É, Guilherme. Eu estava formando 90. Não ganhado em 90 aí. 94, não me lembro. Eu acho que aí, 93. Poderia? Acho que não. É, em 93. Isso. Eu estava chegando no Rio de Janeiro. O Sato aí, o Sato aí, o Sato aí, me conhece aí, ó. O professor? Está tudo bem, ele está aí? Valeu. O programa do Sato aí, já, já. Logo depois do meu, né? Às 13h30, terminou o meio e começou de Sato aí. Aqui, a novidade, André, é a volta às aulas presenciais na rede municipal. No início, todo mundo com medo e agora todo mundo gostando. Aprovou. Aí é uma vergonha. Ainda está a rede estadual de ensino fechada e a universidade fechada. Escola pública fechada. Escola pública é lugar de proteção. É lugar... É, 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 deve virar muito, professor. Porque é o meu filho, o meu filho está na universidade. É, o senhor deve ter que conhecer ela, ela está na UFIAI. É uma universidade que me enharia. Ele está na universidade, ele está no tempo da universidade, ele vai, ele já está assinado, mas mesmo assim, ele vai de pé duas vezes por semana, toda terça-feira e toda quinta-feira ele vai de pé. Às vezes, é autólogo, mas o que vem assinado, está tudo aberto. Então, eles estão sempre fazendo o teste de... Não entendi. Qual é o local que ele está estudando que tem aula presencial? Aí, até sim, ele voltou a aula presencial. Já apareceu, desde o começo, ele voltou em agosto. Onde? Qual cidade? Qual cidade até? Qual a cidade que ele está estudando? A cidade é a segunda maior cidade que ele está com a Nesta de Lúcia, chama Lúcia. Ah, é verdade. E aqui a gente está na expectativa, o governo do Estado prometeu voltar às aulas daqui aos 15 dias do ensino médio. E já começando essa cena... O problema maior da cena política, para mim, a política que eu estou de simbólico para ter educação não está assistindo, porque é a educação inteira, não. Aqui tem pouco movimento político na educação. Ele deixa a educação ser administrada aqui por professores e até mesmo dá um bom limite para ele, né, para tentar fazer alguma coisa. Aí é nada porque a gente pede oferir os carros dele, né, que é diferente do Brasil. Aqui, como o político é denunciado, ele tem que identificar o carro, né. E aí, no Brasil, fica difícil, né. Fica difícil aí no Brasil, porque eu nunca vou ter como aluno, nada bem política nem nada, eu acho que a professoria sem pé na mão, realmente, é educadora, professora, professora, já disse a Sérgio Arrasco, que é um excelente professor, é uma pessoa que está tendo e que, ao mesmo tempo, é esquisito, pela própria população. Para mim, eu acho que se eu tivesse mais tempo aqui para mostrar a pessoa, é porque eu estou na estrada, eu ainda tenho três horas aí de limita para ficar na minha casa, na minha cidade. Eu gostaria do senhor como um monte de bola, porque eu venho aqui, as escolas municipais, não que são carruais, porque na turma de escola carrual, existe uma escola municipal só, é a gente municipal, o governo federal, 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 o município, o município é aportável pela educação do primeiro, do primeiro ano do dia, até terminar, no caso aí, o tico do grau. Depois, o aluno, ele compartilha pelo seu 27º para a universidade, as universidades, que é o de educação da pula, é o de educação do governo, e o de educação da pulação da pulação, é o que eu tenho que fazer. Mas, é um grande exemplo, o início da educação, o que eles investem no ensino, quando eles brigam para que a educação esteja em primeiro lugar. Então, é que eles seguem muito a ilha da educação, em primeiro lugar, a saúde, o emprego, porque muitos dos quadros que vivem junto com o pacífico, que é um monte de município. Sobre as escolas dos meus filhos, aqui eles falam que é necessário educar, educador ou médico, mas que ele tem uma população. E o que acontece, a educação mental é a primeira feita na escola, é muito importante. Entendeu? Uma pessoa muito focada, bem definida, ela consegue tomar mais decisões corretas na vida dela. E aí, tudo como tem a grande diferença. Eu estou falando com o senhor, porque o estado lógico, que eu quero saber, é um estado referente para o pacífico. E a educação, e as referências que eles têm em apoiar, porque agora eu estou passando qualquer outro. Nem na escola, nem na escola, não é para afirmar que eu me caio ao mesmo. Mas em qualquer modo, eu tenho uma profissionária de peso, cara. Não é processorária de carro, eu tenho outro, uma estrada de círculo, para ir para a cidade de trabalho. O federal, para dentro da cidade, é uma escola. Tem uma imagem de cultura, um povo dentro de pé, e isso é o único. Já agora há de quanto já foi preocupado, mandei para a Itália, a aposta da educação do rodo do dinheiro. A Universidade do Rio de Janeiro ganhou atuação, uma das famílias mais ricas do mundo. Eles são um povo de uma empresa que a administração financeira, ele torna uns 5 milhões de dólares para que a Universidade do Rio de Janeiro pudessem ajudar pessoas a compreender. E o Fênero tem que cruzar tudo, privar ações. Segundo o Fênero, a Universidade do Rio de Janeiro recebeu mais de 50 milhões de dólares de doações, chegando em um total de quase 250 milhões só este ano. de entender o dinheiro do governo, com o dinheiro de empresários que querem ver o Estado que cresce livre de capital. Isso é um exemplo que aponta por um tempo. Nós temos um monte de empresário aí, que toca mais investe e mais do político, porque tem a preocupação. Ele tem medo, né? Na verdade, o Brasil, o que eu falo, o cara não tem bom, querendo dar uma falta. Esse empresário é um empreendedor, porque é um empreendedor intelectual, né? Que é um empreendedor que consiga entender e consiga ir alugar com ele de frente a frente. Então, ele tem medo de investir em um arquiteto, português que tomou que fosse um empreendedor que estão por vida, que é um português político, da imagem política, que vem em primeiro lugar, em primeiro lugar. do Regressário. É, com certeza que não tem conta, não tem conta de não ter conta de não ter conta de não ter conta. Porque o que eu falo, eu falo, eu falo de qualquer documentação, não, acompanha, eu sei que eu estou olhando, eu sei que eu estou falando, eu estou admira muito, mas está faltando um recolhentimento. Esse outro outro, eu sei que o reconhecimento é que ele tem que ter uma vida que ele não tem eleitória. desde o que 27, 27 do mundo, é justamente só nesse, eu queria ver o dia que a minha terra natal pudesse oferecer o que eu tenho aqui, para todos os que trabalham começam a todos os tipos, só um, qualquer dia desse eu vou, qualquer dia desse, qualquer dia desse eu não queria que eu me mostre, tanto eles grandes, muito pequenos, como a gente não é para tratar de foco, como a gente está com vela, porque esses têm me encarar de milionários, então tá aí professor, gosto de trocar, mas fiquei feliz, a gente tem que ouvir o livro, Talvez eu tenha escutado muito o paleto Mas eu vou Eu vou dar uma paradinha agora Porque eu tenho que fazer uns tech aqui Vou ter que focar uma missa estadual Porque o meu estado está me dando sinal Eu vou ter que mostrar Mas se eu mostrar que estou pegando um celular Aí ele vai me dar uma muda Valeu até Valeu, cara, pelas suas palavras Valeu por sua participação É educação, é tudo É educação, é tudo Até o tempo o pessoal reconhecer É educação, é o primeiro Você está em que estrada, rapaz? Fala aí pra gente Qual é a estrada que vocês... Eu estou no estado de Raiacetius Ok, valeu Valeu, valeu Grande André Rapaz, é o problema Quando eu estou conseguindo ver Onde está essa sua imagem aqui Eu perdi Caramba, eu não sei onde está a imagem Quanto é a imagem aqui é a imagem aqui Agora eu sei onde está a imagem aqui Mas eu vou deixar o tamanho da imagem aqui